Olá, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Cantinho dos Segredos, que tu já conheces do meu último vídeo, em que falei acerca de três coisas que te fazem feliz sempre, todos os dias, e as fizeres sempre, todos os dias. E estou a fazer este vídeo porque esse vídeo em particular teve um pequeno erro técnico ali com o meu computadorzinho e foi publicado sem som e eu não reparei, claro, porque eu sou um espetáculo. Mas pronto, como eu também sou um espetáculo, decidi agarrar no meu telemóvelzinho e vou fazer o vídeo outra vez para ti e vou-te explicar exatamente o que eu e o Alex fazemos que nos faz feliz todos os dias e nós somos pessoas honestamente felizes por causa de três coisinhas, três chegadinhos que nós fazemos e que eu te vou contar aqui no nosso Cantinho dos Segredos, que é onde tu e eu falamos em particular só de mim para ti e são segredos que não são para dizer a ninguém. São coisas que nós descobrimos, que fomos fazendo ao longo do tempo e que realmente descobrimos fazem toda a diferença no estado de espírito e na qualidade de vida que nós temos. E então, eu nesse vídeo, para vocês, para ficarmos a saber do que é que eu falei e não ser só blá blá blá, o esponso deve estar a matar-te completamente porque eu publiquei o vídeo ontem e provavelmente não conseguias ouvir nada do que é que eu estava a dizer. E então, para acabar com esse esponso agora de uma vez por todas, vou-te explicar estas três coisinhas. Claro que todas as pessoas são diferentes e, de acordo com cada pessoa, há coisas diferentes que fazem as pessoas felizes. Mas, nós descobrimos que há pelo menos três coisas que são uma constante, que faz toda a gente feliz. independentemente de quem seja, só precisas de ser um ser humano, como eu sou e como o Alex é. Se tu fizeres estas três coisas, tu vais ser feliz sempre, garantidamente, vais estar sempre todo contente e feliz da vida, ok? Então, a primeira coisa que eu queria falar era ter alguma coisa para fazer. É o primeiro ponto para tu seres feliz. E quando eu digo ter alguma coisa para fazer, não falo acerca de tarefas, ok? Não é ir para o trabalho, não é ter que chegar a casa e fazer o jantar, ou cuidar dos filhos, ou recados e coisas para fazer em casa. Não é nada disso. Quando eu digo encontrar coisas para fazer, não é manter-te ocupado, é encontrares projetos e a tua paixão, ok? Coisas que tu possas fazer que te façam sentir bem contigo mesmo e realizado, isso é o mais importante, para depois chegares ao final do dia e pensares, ah, ah, o dia correu-me mesmo bem hoje, consegui fazer isto e vou chegar ali, ok? Por exemplo, estou aqui a falar, se calhar não estás bem a perceber o meu contexto. Se agora, tu estás ocupadíssimo com o teu trabalho, não é? Como toda a gente está ocupada com o trabalho. Então, tu fazes trabalhar, estás o dia a trabalhar e chegas a casa e metes-te à frente da televisão e passes o resto do dia ou o resto da noite à frente da televisão a ver séries. E isso é fantástico! Não me interpretes mal, quem me conhece sabe que eu, se eu pudesse, passava o dia todo e a televisão, todos os tempos livres que eu tinha, enquanto era trabalhadora dentro do mercado de trabalho tradicional, todo o tempo que eu tinha, que eu pudesse ver séries ou filmes, eu via séries ou filmes, eu adoro, adoro séries e filmes. Não necessariamente televisão, mas séries e filmes, eu sou uma viciada nisso. Mas, não é nada produtivo, estamos sentados à frente da televisão, olhar para um ecrã e pode ser muito emocionante dentro da nossa cabeça, mas o nosso corpo não está a produzir nada, nós não estamos a ser produtivos. Então, há uma grande diferença entre ser ocupado e ser produtivo. Quando estás a produzir, a criar qualquer coisa, é isso que um ser humano, como ser humano, tem necessidade de deixar um legado, deixar qualquer coisa feita e de criar. Por isso é que nós somos a única espécie que cria arte. Por ser arte, não é só por agarrar no pincel e isto faz cores e eu não sei o que é que isto é. Interpretações diferentes de arte faz parte dessa veia criativa de criar coisas de raiz e de deixarmos qualquer coisa feita por nós, ok? Portanto, este primeiro ponto é encontrar qualquer coisa para fazer, que não seja estar só à frente da televisão a ver coisas, ok? Porque uma pessoa muito facilmente fica deprimida e desmotivada só porque passa horas à frente da televisão sem fazer nada. Então, encontra alguma coisa para fazer, ok? Presta atenção em como tu passas o teu tempo produtivo. Toda a gente tem alturas do dia em que é mais produtivo, em que as coisas parecem que saem melhor, mais fluidamente. Encontra essa tua altura do dia e usa-a bem. Não a usas à frente da televisão e não a usas no teu emprego, ok? Usa no teu tempo para fazer as tuas coisas, ok? Já em vídeos anteriores eu falei acerca de tirar tempo para ti próprio e isso é muito importante, ok? E agora já estás a começar a perceber porque é que é tão importante. O número 1, a primeira coisa que tu tens de fazer para ser feliz é encontrar tempo para ti e encontrar a tua paixão, encontrar algo em que sejas produtivo, ok? Pergunta-te quem é que tu podes ajudar, qual é que é a tua paixão, o que é que tu gostas mais de fazer e que te faça sentir mais realizado, ok? É isso que tu tens de perguntar. Então, o primeiro passo para ser feliz é sempre mantém-te produtivo, ok? Não é ocupado, porque ocupado não é a mesma coisa que produtivo, ok? Então, a segunda coisa que eu e o Alex fazemos todos os dias para sermos mais felizes é ter algo que antecipar, ok? Isto significa o quê? Ter um objetivo claro na tua cabeça, que tu sabes que se fizeres uma ação todos os dias, num futuro próximo vais ter um certo resultado, ok? Isso é antecipação, estás ali à espera, ai, isto agora vai acontecer, neste dia vai ser assim, não sei o quê, ai, vai ser uma da fixe, antecipação, certo? Antecipação traz entusiasmo, certo? E quando tu estás entusiasmado, estás feliz, não é? É muito simples e o melhor é que esse entusiasmo não precisa estar à espera de dias especiais no calendário para sentir-te empolgado a antecipar essa data, ok? Não precisa esperar pelo Natal que está aí à porta, não precisa esperar pelo Ano Novo, não precisa esperar só pelos teus anos ou por um feriado nacional, ou seja o que for, para teres um dia especial. Cria os teus próprios dias especiais, ok? E torna cada dia do teu dia, torna cada dia no melhor dia da tua vida, da melhor forma do que tu puderes, ok? Porque isso é que realmente é importante. Nós estamos aqui a tentar, estou aqui a tentar mostrar-te como é que eu faço para no final do dia me ir deitar e sentir-me bem com aquilo que eu estive a fazer ao longo do dia e realmente foi um dia que valeu a pena, não foi um dia desperdiçado. Porque é muito chato ir dormir sabendo que temos dias limitados e horas limitadas e anos limitados neste mundo que não sabemos quantos é que vão ser e é um bocado frustrante, chegar ao fim do dia, chegar à cama e pensar o que é que eu fiz hoje. Nada. Não fiz nada. Isso não é bom. Não te faz sentir bem. É bom descansar, sim, não estou a dizer não descansar, é muito pelo contrário. Descansar é muito importante, mas há várias formas de descansar e não fazer nada. Só estar sentado no sofá a ver televisão é não fazer nada, por exemplo. Não fazer nada todo o dia não é bom. Ok? Então é importante prestar atenção a isso. Por isso. E também é por isso que este segundo passo, que é ter alguma coisa em que antecipar, ter alguma coisa que te traga entusiasmo, por isso é que este segundo passo está de mãos dadas com o primeiro, que é ter alguma coisa para fazer, encontrar a tua paixão e trabalhar nela todos os dias, para depois tu estares a antecipar os resultados do teu trabalho que tens andado a fazer todos os dias, que vai em direção à tua paixão, que te leva em direção ao teu sonho. Ok? É importante teres esse objetivo bem claro na tua cabeça para poderes sentir-se a antecipação e entusiasmo de lá chegar. Porque é esse entusiasmo que te vai fazer tirar esse tempinho para ti todos os dias e trabalhares por esse objetivo todos os dias. Se não tiveres esse objetivo, se não tiveres essa antecipação e esse entusiasmo, o que vai acontecer, que é o normal, é vais-te perder no meio das coisas mundanas, do dia a dia, não é? As tarefas para fazer e as responsabilidades e tudo, e o trabalho e seja o que for, não é? E a família e os amigos. E depois chega o final do dia, já passaram as 20 das tuas, 24 horas já acabaram. E não fizeste nada para ti. Certo? Então é importante, o entusiasmo vem de mãos dadas e a antecipação, não é? Vem de mãos dadas com os objetivos que tu traças e com as atividades diárias que tu fazes no teu dia a dia. Ok? E aquilo que tu produces no teu dia a dia. E o terceiro ponto que eu quero partilhar contigo é ter alguém com quem partilhar o teu entusiasmo e a tua felicidade. Porque já com o primeiro ponto e com o segundo ponto, tu vais ficar muito mais feliz. Vais se sentir muito mais feliz, muito mais realizado pessoalmente, ok? E os meus gatinhos estão ali a tentar entrar no meu cantinho, mas eu agora não os vou deixar porque estou a falar contigo. Mas pronto, o que eu estou a dizer? Ah sim, o terceiro ponto, ter com quem partilhar esse entusiasmo e essa felicidade, ok? Porque tu vais estar muito mais feliz depois de estares ativamente todos os dias a trabalhar para uma coisa que tu gostas e que tu queres, ok? E vais estar a antecipar os resultados disso, não é? Desse trabalho que tu estás a fazer todos os dias. E ter alguém com quem partilhar essa viagem, esse processo, essa felicidade e esse entusiasmo, o que é que achas que acontece? É fantástico porque contagia as pessoas à tua volta, ok? Então, pensa qual é que é a pessoa com quem tu vais ter para contar o teu dia ou para falar quando estás a ter um dia espetacular e estás super entusiasmado e estás as coisas a correr bem e as coisas estão a andar para a frente e tu vais chegar onde tu queres chegar. Com quem é que tu vais falar? Ok? Pergunta-te isso. Se não tens ninguém, vai encontrar alguém. Não faz mal não ter ninguém com quem partilhar isto, ok? Vais ser feliz na mesma, mas uma grande parte da felicidade é partilhá-la com as pessoas à tua volta. Com os teus amigos, com a tua família. Principalmente, se essa pessoa ou pessoas tiverem os mesmos sonhos que tu, então aí vocês puxam-se uns aos outros para chegarem onde querem chegar, não é? E motivam-se, entusiasmam-se quando uma pessoa está mais... Ai, não me apetece ir fazer esta coisa que eu gosto tanto de fazer porque as pessoas são assim, não é? Só o ser humano é que mostra resistência em relação a fazer coisas que quer fazer. Mas pronto, vai-se lá perceber, não é? Quando tens um grupo de pessoas que partilha a tua visão, que partilha o teu sonho e que partilha do teu entusiasmo, com quem tu podes partilhar o que estás a fazer diariamente e como está a correr o teu dia... Uau! É incrível porque estás a partilhar... É como viajar... É como viajar. Viajar sozinha é uma experiência. Viajar acompanhada é outra, completamente diferente. E para muitas pessoas, às vezes é preciso viajar sozinha para encaixar umas coisas dentro da cabeça, começar a mudar um bocadinho a mentalidade. Há pessoas que de vez em quando precisam de um tempinho só para elas, sem dúvida nenhuma. Mas quando é para... Quando estás feliz, a última coisa que tu queres fazer é ficar trancada e fejadinha no teu sítio, sem dizer a ninguém que estás contente. Tens de partilhar isso. E quando eu digo partilhar, não digo gabar, ok? Não é estar a... A pôr pessoas em baixo. Eu tive um dia espetacular e tu estás aí, não estás a fazer nada, não sei o quê, e onde é que está a tua vida, e eu sou melhor que tu. Não é nada disso, certo? Quando é partilhar, não é pôr pessoas em baixo, ok? E isso eu acho que é óbvio, mas vamos lá chamar a atenção a isso, não é? O importante aqui é fazer as pessoas felizes e fazer outras pessoas felizes também que vai fazer a ti feliz, ok? Então, essas são as minhas três segredos, os nossos, aliás, que eu e o Alex fazemos todos os dias, ok? E que vão fazer toda a diferença para ti, de certeza absoluta, porque és um ser humano como eu e o Alex. Vou recapitular, o primeiro aspecto é ter algo produtivo para fazer, ser produtivo, algo que te leve em direção a onde tu queres ir, algo que tu realmente gostas de fazer, ok? A segunda coisa é ter alguém que antecipar, ou seja, terá-se um objetivo que vá de mãos dadas com as tarefas diárias que tu estás a fazer, ok? Com a tua produção diária que está no primeiro ponto, certo? E a terceira coisa é ter alguém com quem partilhar o teu processo e a tua jornada, ok? Essas são as três coisas que trazem felicidade diária a mim e ao Alex, todos os dias, e se tu seguires o nosso blog, sabes porquê? Temos sempre algo produtivo para fazer, estamos sempre a escrever no nosso blog, estamos a partilhar o nosso conteúdo, estamos a ensinar pessoas a viver como nós vivemos, temos objetivos muito claros na nossa cabeça, e estamos sempre rodeados da nossa equipa, dos nossos amigos, inclusive estamos agora, a minha irmã e o meu cunhado estão a viver agora connosco aqui cá em casa, porque voltaram do Canadá e então nós dissemos, vocês têm que vir para aqui. Então estamos sempre rodeados de pessoas que partilham a nossa visão e partilham o conhecimento connosco e estão connosco sempre e poder partilhar essa viagem com pessoas que tu amas e que tu gostas é que é a cereja no topo do bolo, ok? Pronto, era só isto. Eu acho que este vídeo até ficou mais comprido que o primeiro, mas não faz mal. Acho que consegui passar a minha mensagem. Espero que faça diferença para ti, não te esqueças de subscrever no nosso canal do YouTube e dá uma visitinha ao nosso blog www.bloggersrule.com Está na descrição do vídeo, ok? Beijinhos e até ao próximo cantinho dos segredos. Tchau, tchau.